Mais um rei Salução se submeteu. Me chame de rei antes de morrer. Jogando sujo, não é? O rei Rued, ordena sua morte! Fala, não! Me chame de rei! Ei! Saiam! Agora! Corra para a ponte! Corra para a ponte! Vai, vai, vai! Anda! Meu amigo! Eles estão parando. Eles desistiram por enquanto. Abrimos uma boa distância deles. Podemos descansar um pouco. Por Thor, ele lutou bem. Furioso como Braza. Devíamos voltar lá! Oswald pode ter sobrevivido. Rued também. É possível. Os homens de Rued vão se aproveitar disso. Temos que estar prontos quando atacarem. Iremos para Norwich. Encontre-me lá quando puder. Ele morreu como herói. Se o deus dele não o aceitar, as escudeiras de Odin irão. Me mostra. Então, torna-io que pode ter sido legumes, mas ol Nico, é difícilaste de fazer. Certo? É o dia de dia sa arejol! Empad trave-semente aqui. Tchau, tchau. 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 Isso era do Oswald. Tchau. 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 Vão atacar se me virem. Tchau. 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 ados. Deus. Você vai pagar, Gonçalves! Chamas malditas! Acabe minha história, covarde! Vamos! Feridas feitas de cima. Um adversário mais alto. Cortes profundos pela frente. Foi ataque nórdico pelo jeito. Foi! Flação na frente. Flação na frente e amanhã. Flação na frente. Flação na frente. Flação na frente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oswald morreu! Oswald morreu! Lamentamos a perda do nosso futuro rei e torcemos pela Ângria Oriental. Nos lembraremos da sua luta valente em Ganois. Nos lembraremos da sua espada contra de Uend. Outro rei morto, Eivor. Pare de se afogar no Hidromel. Como posso encarar o Yael Halfden? Falhei com ele de novo. Não falhou com ele. O clã de Ruad está muito enfraquecido. Ainda podemos curar o que aflige essas terras. Que tens colocariam o deles na reta agora? Oswald era o único que ainda tinha um pouco de coragem. Podemos levar a batalha até o que resta do clã de Ruad antes de contra-atacarem. Muito fácil falar. Os deles estão escondidos no castelo de Burg. Uma fortaleza no mar. No mar? Então deve ter um porto. Tem. Protegido por um portão de ferro grosso fixado com vigas de madeira. Difícil de abrir a força. Madeira queima. Sim, mas como chegaremos até lá? Enchemos o seu barco com óleo e acertamos o portão com ele incendiado. Eles nos veriam de longe, muito antes de chegar no muro. Reunimos um Fird com fazendeiros da Anglia Oriental. Colocamos eles no portão da frente como distração. Sacções dispostos a morrer por um monte de daneses? Aí é demais. Pode funcionar, Finir. De repente, lutar em nome de Oswald é o que precisam para ter coragem. Vocês aí, souberam do destino do Tain Oswald? Sim, soubemos. Arrastou o Ruad para a boca do inferno, o diabo do Danês. Ruad pode ter morrido, mas o clã ainda atormenta a Anglia Oriental. Vocês se juntam a nós para expulsar esses cães? Por Oswald? Sim. O que foi? Dois sacções dispostos não são um Fird, mas talvez tenha razão. Temos uma chance. Posso ir a Elmenheim reunir o que resta dos homens de Oswald. Mas quem mais vai se juntar a nós? O bailo de Teltfort, Winston. Ele é um velho resmungão, mas lutaria até a morte por essas terras. Podemos montar um acampamento nas ruínas ao norte do castelo de Buor. Venha comigo, Finir. Vamos visitar esse bailo. Espero que Teltfort permaneça intocado pela violência de Ruad. Esperança é algo escasso nesse reino. Talvez, mas prefiro me agarrar a algo, qualquer coisa, do que seguir de mãos vazias. Se o clã de Ruad continuar desenfreado por esse reino, o povo da Anglia Oriental vai ser devastado com essas terras. E onde nos encontramos? Cavalgando para os pântanos, indo implorar ajuda a uma horda de fazendeiros assustados. Para lutar por um rei que você deu a eles, Finir. Não esqueça. Cabia a mim encontrar um rei para eles. Não proteger esse rei contra qualquer perigo que pudesse suceder. Oswald não tinha sido coroado. Nem era casado. Acho que você ainda tem trabalho a fazer. Certo, certo. Não precisa me lembrar de como ele é feio. Tome cuidado. O clã de Ruad pode estar por perto. Teltfort, logo adiante. Fumaça e cinzas. Os homens de Ruad estiveram aqui. Fumaça e cinzas. Acalme-se, amigo. Vamos reconstruir, eu prometo. Que coragem, Azul, aparecer aqui sabendo que sua gente fez isso. O clã de Rued é seu inimigo, não eu. Veio em nome do falecido Oswald de Elmenham. Ainda um danês da cabeça aos pés. E foi sua impromissão que levou Oswald à morte, deixando nosso reino vulnerável. Oswald era um amigo e aliado, Bailio. Lutou ao meu lado e lutei ao lado dele. E olhe só onde ele foi parar. A Anglia Oriental vai cair se o clã de Rued não for derrotado. Lutem comigo para enxutá-los. Por Oswald e seus compatriotas. Belas palavras, Danês, mas os homens de Belfort já têm batalhas para lutar. Se precisa de um machado, estou bem aqui. Tenho um vilarejo a leste, Kingsbury. Foi tomado por Rued há duas semanas. Eu não vou descansar até que volte para as nossas mãos. Eu e meus homens vamos tomar o vilarejo. Poupe sua força e junte-se a nós na batalha que virá. Converta, ousado. Se fizer o que promete, os lanceiros de Deltford serão seus. Vou levar a notícia ao acampamento, Eivor. Vem assim que puder. Nos vemos lá. A igreja de Kingsbury tem uma grande cordeta em cima do campanagem. Se conseguir, soe a cordeta e saberemos que mandeve sua palavra. Barra. Parra. Parra. A CIDADE NO BRASIL